Cabelo preto comprido, até as covas das costas Pistolas nas ligas, caveiras nas coxas Mora sozinha, junto a ribanceiras Chamo-lhe Rosa Brava, a colfeira Um olho de cada cor, um sinal por cima do lábio Consta a lenda que se transforma em pássaro Dizem que é um corvo, um fantasma, uma cumeira Chamo-lhe Rosa Brava, a cofeira Ela lê a sorte, às cartas vê o futuro Tem uma bola de cristal e uma toalha de veludo Há velas a queimar em casa dela a noite inteira Chamo-lhe Rosa Brava, a cofeira Nenhum homem resiste ao seu charme Enlouquecem e não voltam-me a falar Ninguém sabe o que nos faz a feiticeira Chamo-lhe Rosa Brava, a cofeira Eu vi Rosa Brava e falharam as palavras Vestida de morte, nua rodeada de vela